Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ora sejam bem vindos aqui a mais um episódio de InVirgin Desta vez temos aqui o episódio número 15 Temos de matar então o chefão aqui dos... Dos luchadores Devemos estar provavelmente próximo do final do jogo Uou 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 Aaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaa Dizel parecia Tarzan Tumba Este já foi Que é aquela merda Dizel Tinha 16 bolas Ui Chamei-me nada arma mas temos aqui um bruto Oh shit isso pode ser um bruto Ahaaaaaaaaa Não! Onde está o outro? Está aqui! Toma! Mandar bolões d'água nestes gajos! Não é bolões d'água mas parece! Onde é que eles andam? Onde é que eles andam? Onde é que tu andas, velhote? Não te estou a ver! Faz aqui! Eu escuro proteção que estou mesmo nas lonas! Pronto! Já estou melhor! Vá! 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 Vamos seguir o líder! Vá! 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 Pripados! Propriou, meu nome. Os Mi Deus doja, meu nome. Vá! Agora já estou tão chamado! Na luz da Rua! Fique alerta aqui. Este lugar parece que ainda está em casa. Está feita em bosta. Está ali mais outro. Nos mortais. Desfecho sem sangue aqui mesmo para ti acima de mim. Estou a subir para cima deles, não? Onde é que eles andam? Está aqui um. Feita em merda! Bora! Pegámos uma nade. Vamos então. Entra por isto adentro. Uou! Ah, está ali o boss, já o vi! Uou, balhote, balhote! Que... Uou! Que é isto? Não descontas não! Sai da frente, Leo! Ah, fogo! Vem outra vez! Vum! Não sei o que isto é, mas isto é capaz de alejar! Limpamento! Feito tudo em bosta! Next! Vem outra vez! Vem outra vez! Puff! Quem está a esperar para mim? Bora lá! Eu vou avançar! Eu vou avançar! Parece-me bem! Vou avançar já! Aqui para esta ponta! Aos poucos e poucos! Vai receber três... Rocketzitos! Já o vi! Uma nade! Mesmo a tempo! Vou avançar outra vez mais uma beca! Estamos quase lá! Estamos quase lá! Aaaaaaay! Wow! Acho que já foi, não? Agora é que já foi! Não foi nada! Já esta aqui! Está a fugir! Vou já correr! Vamos para a próxima! Rápido! Avança! Vamos esperar mais uma! Vejo! Está aqui já é! Já foi também! Está tranquilo! No momento não há mais nenhum! Podemos avançar! O nade no meio! Está limpo! Não, não! Não! Vá! Começamos lá! Isso deve ajudar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! POR COCO! POR POR COCO! POR COCO! POR COCO! POR COCO! POR COCO! E agora? Queres que eu vá para que lado? Para trás? E vou eu! Bora lá entrar! O gajo está ali a frente! Um, dois, três caramelos! Vou mudar para esta! Não vou estar a gastar as minhas bolas lindas! Está aqui o outro! Este já foi! Está aqui o outro! Ele está a ser exercitado! É o único que o Llan é! Como está a fazer? Os inimigos caem? Ao, acalte-o! Temos que lhes morrer! Um, dois, três cavalos! O meu olho, um inimigo caem! O Flullo! O T-Files, cê se desce a chamar! Trabalho, o clã do meu olho para as minhas bolas lindas! Um, dois, três cavalos, cê se despeis! Está quase! Jesus! Isso já foi! Tudo no security bot! Vá! Vou mudar agora para... Exato! Não me posso mostrar agora! Agora man! Protege aí! Arrasou! 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 Está quase! Está quase! Está mesmo que esporte já! E também eu! Isso é que é o problema! Ai! A grande reload! Circuito e bora! Os porques! Foi! O que é que se passa ali à frente? Ah vale outros tiros não é? Acho que foi outro caixa! Ah! Fiquei sem balas! E agora? Pois é! O que é que vamos fazer então agora? Saique-se assim para o próximo... Salto! Isto! O que é que eu faço disto? Nada, né? Vamos então fugir agora mais para a frente! Vamos então fugir agora mais para a frente! Apanha mais uma arma acho eu! Vamos... Ah! Cá estão! Estão no fight dance! Olha! Uma neidzita para os meus amigos! Ih! Arranca a cabeças! Arranca a cabeças! Arranca a cabeças melhor! Ai! Isto já foi! Só falta este! Uff! Próximo! Ali há outro! Pareceu-me ao ver ali outro! Feito de bosta! Sem balas e agora? O que é que eu vou fazer? Ora! Vamos então seguir! Tenho muito poucas bolas! Olha que eu posso apanhar aqui já! Umas balinhas! Aqui para a gente! Ora! Isto está cá! Isto está cá! O que é que eu gosto mais desta arma? Ora! Está ali uma arma! Mas não consigo puxá-la! Ou! Segura-te e bote não pá! Ih! É mesmo em cima de mim! Ah! 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 O que é isso? Calma-te um bocadinho! Tranquilo! Isto é tudo em cima de mim! Deixa lá o outro disparar! para preparar! Ora! Limpar o sebo este serampo e estes sesgais! Este está limpo! Está ali outro! O gajo está a dizer para acertar, mano. Foi isto. Pronto. Ah, o gajo manda cenas. Então, o que é que eu vou mandar ao bote? Toma. Ali outra já. Toma, nessa boca. Ui. Ost. Não. Manda-lhe isso, vá. Estou quase morto agora. Ai, é sem balas. É que não dá com nada. Olha lá, acho que tem que ser tu mental, mano. Estou sem balas. Pau. Não posso fazer nada. Muito importante. Temos na última vez. Vá. Vá. Siga. Vamos ver se consigo apanhar aqui esta arma. Estão prontos, Russell? Sim, acho que estou. É hora de sair deste cara. Parece uma bunda de energia. Muito pequena para ferir o todo. Quem sabe que tipo de energia eles usam? Sim, certo. Acho que estamos no... Não, não. 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 Ele disse para disparar no núcleo. É o que eu estou a fazer, balhote. Rechargem o processo derrotado. Retirem o sistema de equipamento. Vem mesmo para cima de mim. Calma, calma. Vou-me pirar para o outro lado. Arranca! Fugir para aqui. Parece-me bem aqui. Enquanto o gajo vem e não vem. O homem está a subir em cima de mim. Esperar aqui para o núcleo. Faz-te útil, Leo. Posso ser tudo eu. Siga! Arranca, choné! Leo, faz-te a vida. O que é isto? Armas. Obrigado. Obrigado. Por favor! Vou-me ir para o outro lado. Vou-me ir para o outro lado. Já vi o caramelo de mim. Para variar. Por favor! O Leo não faz nenhum. Não pode ser, Leo. Isto da vida não sou só eu. Vamos aqui. Vamos. Vamos levar ele fora! 10 minutos. Preparação da evacuação. Ah não, é para matar o gajo? Será o gajo? Não estou a perceber nada. O que é que me está a atingir? É as naves. O gajo vem para aqui. Eu vou-me pôr a milhas. Arranca ai Leo. Mete o escudo. O gajo está a atingir. Fugir para este lado. Eu vou-me meter aqui. Parece-me bem. Já aí vem o gajo. Não acredito. O gajo não me deixa respirar um bocadinho. Raio do boss. O gajo não me deixa em paz. Wow. Vou-me meter aqui. Ficar o escudo. Mas agora não está vermelho. Então. Onde é o gajo? Já vem atrás de mim? Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Ah. Não acredito. O gajo está sempre a estragar o escudo. Caralho! Eu não posso ir! Não percebi nada Leo! Fala mais alto! Deve ter ido qualquer coisa importante que eu não ouvi! A gente não não pode estar muito acostumado, mas não é nada! Eu vou ficar sem balas! Eu vou ficar sem balas, te lembro que eu queria ir! Eu não sei! Eu não gostei de perder nada mais! Eu vou ficar sem balas! 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 Ele vai me ajudar em uma vida, Take a me ajudar com uma pessoa! Eu vou ficar sem balas! Esses são os homens! RÁPIDO BALHOTE! RÁPIDO BALHOTE! NÃO GÁS ESTÁ! AH FUSTE! E PICA AÍ MOTHERFUCKER! PROVA SUPERADA! CHEFÃO! COMO É QUE É? AH NÃO NÃO NÃO! AH NÃO NÃO NÃO! TRANQUILO! F***, DAVIS! O QUE? A CIDADE A CIDADE A CIDADE. A CIDADE A CIDADE A CIDADE. MÁS ESTÁ-SE! Toma, oh... O QUE? MÁS ESTAMOS! NÃO ENTÃO LEO! O QUE?! Como é que eu estou? Estou fino, ou o que? Estão bem pessoal! Eu acho que fui com os porcos. Acho que fui mesmo com os porcos. Que o que? Os Lúlodores foram todos destruídos. Os líderes mortos, tiraram suas armas e derrotaram-nos. Aqueles de nós que sobrevivemos, foram sentidos para voltar para o que permaneceram. A nossa vitória, é por isso que podemos ser chamados. A vitória que vivemos há milenio foi exposto. O navio, o que estava à esquerda dele foi salvado. O navio foi salvado. O navio foi salvado. O navio foi salvado. Mas agora, pelo menos, eles foram destruídos. Nós não, eu morri pelos vistos. Lúlodores, ele foi morto. Lúl a dizer que nós morremos. Sacrificámos-nos pela humildade. É pena. Acho que nunca tive que lhe dizer a verdade. Qual será a verdade? Isto agora o Leo provavelmente está a ver a verdade. A nossa filha, a Leila. Coitada. O Leo disse que ia-nos fazer pagar. A nós não, mas aos lutadores pelo que fizeram. Esta sim é a verdade. David não sabia. Ou seja, nós não sabíamos. E foi o final de Inversion. Foi uma série muito engraçada. Quinze episódios, mas sempre cheios de ação. Espero que tenham curtido esta série. Uma das melhores séries que fiz até agora. Deixem então os vossos comentários. Sobre o que gostavam de ver então aqui para a semana. Neste espaço às sextas-feiras. Às oito da noite. Irei averiguar então qual a sugestão melhor para nós. Partilhem estes vídeos nas vossas redes sociais. O gostinho da praxe. Peço-vos que deixem então um gostinho da praxe também. E para quem não subscreveu o canal, que subscreva. E passem também no Facebook. Barra CCCobi. Metam lá um likezinho na página dos fãs. Aqui do CCCobi. Pessoal, para a semana teremos então uma série nova. Até para a semana pessoal. Fui! Tchau, tchau, tchau.